PEDALAR CONOXHO Aqui nas trilhas do Maracaibo Agora vem Agora vem a turma É isso ai Beleza Vai Tem câmbio ai Ae Edu Vamos Vamos Todos os lados Vamos Sete can Nas trilhas Uhuuu Vamos lá Dani Uhuuu Com os amigos Uhuuu Uhuuu Eu sou o último Eu sou Vamos medalar Uhuuu Vamos Uhuuu Uhuuu Na trilha Vamos Uhuuu Tem 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 câmera ligada lá Aqui também Uhuuu 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 Um 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 Um